Need for Speed Hot Pursui Remastered é a versão remasterizada do game de corrida de mesmo nome lançado em 2010 nos consoles Playstation 3 e Xbox 360. Essa nova versão lançada em 2020 conta com gráficos aprimorados, além de melhorias na jogabilidade e correções de defeitos que estavam presentes na versão original. O game em si é uma releitura do estilo dos jogos Hot Pursui, com carros exclusivos e perseguições em alta velocidade. Nele o jogador poderá jogar como policial com o objetivo de prender competidores ilegais, e também assumir o papel desses corredores ilegais disputando corridas enquanto fogem da polícia. A versão remasterizada de Need for Speed Hot Pursui foi adicionado ao serviço Xbox Game Pass em 24 de junho de 2021, estando disponível para Xbox One e PC. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto